Música Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo porquê ele me abrazou Eu não sou o que eu devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sobre quem ele tombeu Eu sou o pai e ele é Fidel O que eu mereci era morrer Mas ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saber Por que ele escolheu E uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Por que ele viu em mim Eu não entendo porquê minha Eu não sou o que devia ser Olha o amor de Deus Mesmo assim Ele me abraçou Eu sou pequeno Quem deu-lhe tão grande E é Eu sou pai e ele é Fiel O que eu mereci era morrer Mas ele me ofereceu Mas ele me ofereceu Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que ele escolheu E uma coisa eu sei E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Eu só quero adorar Por isso estou aqui senhor E se eu não adorar Faltaram por mim Eu jamais saberei Porque eu me escolherei De uma coisa eu sei Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho é viver Tudo que eu tenho Jesus me deu Amém, meu Deus! Amém, irmão de moado, não está grande A prova está travada Agora é a Ele Encrevece o nome dEle Quando tu adora, Ele quebra as barreiras E você vai cantando a unha da vitória Agradeço a nossa oportunidade E as palmas e agradeço o nome do Senhor Jesus Agradeço a nossa glória Agradeço a nossa glória Agradeço a nossa glória Agradeço a minha geração E as Agradeço a nossa glória Eu trabalho